meus amigos mais uma vez estou aqui né para mostrar de novo a minha criação e vou mostrar agora alguns filhotes de pombo né que nasceu agora fazia muito tempo que eu não mostrava nenhum e agora já tem muitos né que nasceram então vou mostrar pra vocês olha só esse aqui é o primeiro casal né que eu tô mostrando essa daqui também tem dois filhotinhos aqui tá com dois ovos aqui também dois filhotinhos bem novinho já faz seis né tô mostrando isso aqui também tem ovo aqui também tem dois filhotinhos muito bonitos aqui no chão tem mais três e tem um casalzinho esse aqui é desse outro linha porque eles tem um filhotinho novo e esses dois é daqui só que eles são safados eles vão plantar o outro só falta matar o novinho ali exato devido ser tão novinho mas eles são daqui então aqui tem mais dois o esposo dela e é só isso aqui tem outro ovo esses são filhotes que nasceram né agora vou botar aqui um milho para eles e para os pré-água né a ração dos pré-água também e para os pombas teve umas pessoas que pediram para mim mostrar qual a diferença do pré-á macho para a fêmea mas hoje não vai ser possível ainda né devido o tempo mas eu vou mostrar com certeza em outro vídeo aí então tá aí para que o vídeo um pouquinho espalhar aqui o milho para eles daqui a pouco a gente volta então tá aí de volta né os pombas aí já comendo milho esses são os que eu tenho no momento tem uns 50 eu acho não contei direito mais mas eu tenho uns 50 ainda os prezinhos estão se aproveitando aí ó no milho né saindo aí bastante olha só que vários aqui na casinha só aparecendo devagarinho outro aí e agora eu vou espalhar aqui a rama de batata e outros capim por para que os pré-á possam comer também né sempre eu vou comer eles nessa hora então tá aqui ó coloquei a ração para os pré-água de batata capim tem várias várias opções aqui para eles então vamos esperar aqui só um pouquinho para ver alguns aqui comendo para que o vídeo fique só nisso né e aí quero dizer para vocês né que querem fazer uma criação de pré-á né que os cuidados aí são simples o pré-á do mato é muito fácil de criar ele não tem muita frescura viu é um bicho bastante sadio não morre assim fácil não adoece certo já tá com quase dois anos acho que mais de dois anos até eu estou com eles aqui até agora não morreu nenhum não é por doença eles são bastante sadio certo já teve de algumas da cria deles morto né antes eu acho que nasci antes do tempo mas já o pré-á do outro é bem pouquinho viu para adoecer o pré-á do mato é muito sadio mesmo bom de criar fácil mesmo você tem um espaçozinho qualquer a sua criação aí vai prosperar com certeza olha só gente já tem muito né aí do outro lado tem uns tímido ainda não quer sair eles gostam bastante do milho e é isso aí gente quero mandar um alô aí para o meu amigo zé roberto né que tem uma criação de pré-á também o meu amigo leonardo em são paulo não sei a cidade dele mesmo ainda tem o juliano aí do paraná o ivanize o ivanize também de fortaleza e o meu amigo marcos montovani aí do mato grosso do sul né então que Deus possa abençoar cada um que eles estão começando também umas criaçãozinhas aí de pré-á que Deus possa abençoar a criação de vocês então o vídeo de hoje é só né que fica por aqui e nem outra oportunidade vou fazer outro mostrando é o pré-á macho e a fêmea né que algumas pessoas já pediram para ver então valeu